Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, quem está nos assistindo aqui presente em casa. O que eu venho relatar hoje aqui é a respeito do STAR, zona azul, certo? Então, o que acontece? Saiu uma publicação no jornal, onde o STAR ia para 30 minutos 1,20, 60 minutos 2,40, período de 90 minutos 3,60, 120 minutos 4,80. Pois bem, analisando o contrato da empresa, do dia 5 de 11 de 2016, então o contrato está, ele foi feito para 5 anos, esse contrato do STAR. E dentro desse período houve umas adequações aqui, certo? Então veio os 10 minutos, que foi uma lei de 3 de 10 de 2017, certo? Depois foi instituído o aumento no horário no sábado, também por um outro contrato, que tem uma cláusula ali, que aumentou os horários no sábado, certo? Dia 26 de 10 de 2017, o aviso de irregularidade, que era constatado, também passou para a empresa, certo? Então vocês vejam os benefícios que teve, certo? Em 2018, certo? Foi feita uma plataforma de readequação e tal. Em 12, de 12 de 2019, um ano antes do prefeito sair, ele fez uma renovação de contrato, até 2025, certo? E nessa renovação de contrato, diz o seguinte, adequação de preço de tarifa cumulativo com correção monetária, que seria 2016, 2017, 2018, 2019. Ou a prorrogação do contrato, certo? Então, na verdade, o que acontece aqui, certo? Isso aqui é reajustado pelo INPC, aliás, IPCA. O aumento do IPCA, que eu calculei aqui, certo? Então essa tarifa teria aumento em um período só, só de 2019, 2020. 2021 seria só em dezembro de 2021, a ONU de venceria o contrato, certo? Então, como o contrato foi renovado, que eu acho que é um absurdo, deveria deixar para o novo prefeito, certo? A renovação desse contrato, que foi até 2025, a renovação desse contrato, certo? Então, o que acontece? Certo? Então, se o prefeito tiver que dar esse aumento, vai para R$ 1,06, 30 minutos. 60 minutos, ao invés de R$ 2,40, vai para R$ 2,12. E assim sucessivamente os outros valores aqui, pelo IPCA de dezembro de 2020, certo? Então, eu acho que é muito louvável ao prefeito Bachir, na revogação desse decreto, porque eu acho que em ano de pandemia, um aumento de 20% no estar, os munícipes aí é brincadeira, né? Quanto que subiu o salário mínimo? E a empresa já teve esse benefício aqui, em 2019. Ela já optou pela renovação do contrato, certo? Então, não tem direito ao aumento, certo? Então, é louvável ao prefeito pela revogação desse contrato, certo? E eu quero deixar claro que nessa casa de leis aqui, o que entrar, que seja em aumento, em desacordo com os índices do IPCA com o INPC, eu vou ser contrário, porque eu acho que o povo não aguenta mais a carga tributária que existe. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti